Olá, pessoal. Olha quem tá aqui comigo, Michel Arouca. Tudo bom, Isabela? Que bom estar de volta no seu canal. Muito bom estar de volta aqui com você também, Michel. E a gente tá junto? Por quê, Michel? Vamos lá? Vamos lá. Nesse domingo agora, dia 15 de setembro, às 8h30 da noite, teremos a nossa live do Emmy. Vai ser uma mega produção que nós estamos preparando pra vocês. Exibição exclusiva no YouTube, aqui no canal da Isabela e no Série Maníacos. E teremos uma terceira pessoa conosco esse ano, né? Teremos uma terceira comentarista. Por enquanto é uma personagem misteriosa, certo? Você quer revelar? Pode revelar. Pode revelar. Revela, revela. Vamos lá. Então, senhores e senhores, Jessica Baluti estará conosco também. Ela será nossa especialista Disney+. Então não percam a live nos três canais. Vai ser muito legal. Vai, vai ser ótimo. Mas a gente gosta de fazer um esquenta, né, Michel? No canal do Michel, vocês vão poder ver um nosso bolão. Michel, Jessica e eu sempre perdendo bolão. Mas nós três fazendo as nossas apostas nas categorias principais, tá? A gente vai ter depois o bolão completo, né? Sim, vamos fazer. Mas pra comentar, a gente escolheu aquelas categorias que animam mais o pessoal. Isso mesmo. Exatamente. Mas nesse vídeo aqui, Michel, eu queria que a gente falasse das nossas séries favoritas. Aquelas do coração que estão no end. Aquelas do coração que estão no end. Tá bom. Uma boa ideia. Olha, vou falar quais são as séries que estão concorrendo. A série de drama. Tá. A gente tem The Crown, Fallout, A Era Dourada, The Morning Show, Mr. & Mrs. Smith, Shogun, Slow Horses e O Problema dos Três Corpos. Michel, qual a sua favorita? Eu acho que o Shogun, né? A gloriosa saga do Japão, é a nossa grande favorita. A gente tem aquele carinho especial. Mas pra gente sair um pouco do que é óbvio, eu queria enaltecer um pouco o Fallout, porque eu fiquei tão surpreso com essa série. Eu lembro quando eu recebi os episódios do Prime Video, com antecedência, eu não tinha muito plano de fazer vídeo, de fazer nenhum comentário sobre a série. Mas eu gostei tanto, eu sou muito fã do casal que faz essa série, eu amo eles desde que eles fizeram em Westworld, eu gosto muito do trabalho da Lisa Joy e do nosso querido jovem Nolan, do Nolan mais novo. E eu acho que eles trouxeram muito do que eles aprenderam em Westworld, o que deu certo, porque o Westworld às vezes dava uma degringolada, principalmente nas temporadas finais. Eu acho que eles pegaram tudo que eles acertaram e elevaram isso à décima potência, principalmente porque eles tiveram aquele orçamento crocante de Prime Video com milhões de dólares. E você sente isso, sabe? Eu acho que a série tem esse escopo de série grandiosa, com as locações, com cenários criados. Eu gosto muito das atuações, eu não manjo nada dos jogos, nunca joguei Fallout na minha vida. Então, por isso que eu acho que ela funciona muito bem como série. Porque ela me pegou muito como espectador leigo e me transportou para esse universo, porque eu fiquei assim, maravilhado. Eu também sou completamente leiga, no começo, inclusive, eu tive alguma dúvida, será que o pessoal que joga, quer dizer, está curtindo e tudo mais? E parece que sim, né? A galera joga gostou. Acho que a reação foi, mas assim, esmagadoramente positiva. Eu concordo. Em relação à série. E o que eu acho que não tem preço, que não depende de orçamento e que é o mais difícil que eles tinham para fazer nessa série, era acertar o tom. Isso, né? Porque ela é uma série muito excêntrica, tem uma certa extravagância visual de ideias. Ela é cômica e, ao mesmo tempo, ela tem momentos muito dramáticos, momentos de uma certa perversidade. Isso, né? E eles te levam na aventura, na quest. É, e eu acho que funcionou demais, eu acho que eles conseguiram acertar muito bem o tom. Eu acho que o Westworld, por exemplo, sofria de um excesso de solenidade. Pode ser mesmo. E eu acho que aqui eles souberam deixar isso de lado. Eles se entregaram à alegria e à excentricidade do material mesmo. Foi isso mesmo. E saíram correndo com ele. Fiquei muito, muito bem impressionada com o trabalho deles em Fallout e quero muito ver a segunda temporada. Não, não posso esperar. Me pegou totalmente de surpresa. Estou vendida. Isso também. E olha, Shogun é a recordista de indicações. Ela tem 25 indicações. É uma quantidade impressionante. Muito impressionante. Mas, e eu adoro a série também, mas eu queria falar de outra série que me deu só a alegria em todas as três temporadas dela até agora. E acho que vai me dar alegria também na quarta temporada que dá pra estrear. Eu já assisti o primeiro episódio. Que é Slow Horses da Apple TV. É uma série baseada numa série de livros de um escritor inglês. É uma série de espionagem e é uma série sobre uma divisão ali do porão do MI5, né? É o pessoal pra quem ninguém dá mais crédito, não sabe onde encostar eles. Então encosta eles nesse lugar, comandado pelo Gary Oldman, que é muito mais esperto do que parece. E eles são uns pangarés, né? Essa seria a tradução do título. É muito bom, né? O escritório deles é como se fosse o limbo, né? Você é um agente secreto. Você fez besteira, você vai parar no limbo, você vai pra Slow House, que é esse escritório esquecido, vai fazer só esses trabalhos burocráticos sem relevância. Então é aquela frustração, né? Você treinou tanto, você queria ser um agente secreto, esquece. Você fez besteira, seu castigo é ficar nesse escritório. E o legal é que a série, eles colocam essa turma, que são os pangarés que são irrelevantes, pra resolver coisas importantes. Eles acabam ajudando muito, realmente, o MI5 e o MI6. Meio que por acaso, meio que por besteira dos outros, é assim, né? Alguém erra e eles que estão lá na hora. Vai parar no colo deles. E porque o personagem do Gary Oldman é muito safo. Mas ele é muito safo mesmo, né? Ela caiu como uma luva esse personagem dele. Além do Gary Oldman, que tá brilhante na série e tá se divertindo demais fazendo ela, eu gosto muito também do trabalho da Kristen Scott Thomas, como a chefe super-snobe, né? Na verdade, ela é a segunda do MI5, né? Mas ela quer ser a primeira. Ela quer ser a primeira, ela quer muito ser a primeira, ela quer demais ser a primeira. E ela é snobe pra caramba, né? E eu gosto muito do Jack Laudan, que é o coitado do segundo do Gary Oldman ali no meio dos pangarés. Eu acho muito legal. Eu assisti o primeiro episódio da quarta temporada, você vai amar. Tá muito bom. Talvez seja o melhor season premiere de toda série. É mesmo? É muito bom. Ai, não, agora tá me deixando cheia de expectativa. Não que eu já não tivesse. Agora, Michel, e série de comédia? Quer dizer, vamos dizer assim, série da categoria comédia. E eu vou fazer essa, vou sublinhar essa parte, porque o urso é a favorita na categoria comédia. E eu não acho que é comédia coisíssima nenhuma. Mas, enfim, tá lá na categoria. Tá lá na categoria. E é a favoritaça, como você disse. E é a favoritaça. Tem uma pequena série que já acabou, que teve múltiplas temporadas. Ela não tem um grande reconhecimento, porque eu acho que ela é um projeto meio do coração. E, pra mim, isso é um positivo, que é o Curb Your Enthusiasm, do nosso querido... Larry David. O Larry David, ele trouxe os amigos deles mais chegados pra fazer essa comédia. E ela tem muito, assim, do improviso, sabe? Você nota em várias cenas que eles estão rindo, eles estão quebrando o personagem. Mas vai, vamos embora, porque o legal da série é zoar muito Hollywood, zoar o mercado, as estressidades. Aquela cultura neurótica de Los Angeles, né? Exato. E ele, o Larry, ele é um mestre em transformar picuinha, coisa pequena, em uma baita história. Ele já fez muito isso em Seinfeld. E eu acho que ele aproveita... É como se fosse uma continuação espirituosa de Seinfeld, praticamente. Que exatamente ele sendo ranzinza, pegando picuinha, a cadeira tá torta, isso vira um episódio de alguma forma. E é muito legal. E é muito legal, Michel, que ele foi o co-criador e co-roteirista de Seinfeld, junto com o Jerry Seinfeld. Perfeito, né? Então, foi a escola perfeita pra ele agora ter esse projeto do coração, que teve temporada que ficou anos fora do ar, aí voltou. Eu acho que ela tem esse ar de... É uma série tão baratinha que a Tibia fala, vai, faz mais uma temporada, Larry, faz se você quiser. Agora acabou, né? A série tá concorrendo com a sua temporada final. E eu acho deliciosa, acho uma comédia muito gostosa. Ainda mais a gente que adora, né? Os bastidores de indústria, ver eles fazendo essas sacanagens. Quando eles vão fazer, precisam apresentar uma série pra Netflix. Eles criam ali um ambiente que você fala, olha o que esses caras tão fazendo, cara. Olha a crítica e a zoeira que eles tão fazendo. É muito bom. Eu acho inteligente pra caramba. Eu também. Eu adoro todos os atores que tão na série. Tá na cara que é todo mundo amigo. Muito. E tá todo mundo se divertindo horrores. Inclusive quando faz o papel da pessoa mais insuportável do mundo. Aliás, acho que até se diverte mais do que os outros. Eu adoro o Carbillette Usiasmo também. Mas eu também queria falar de outra série que tá concorrendo pela última temporada dela, a temporada de encerramento, a terceira temporada de Reservation Dogs. Reservation Dogs é uma série muito especial pra mim. A gente começa a assistir, você não sabe muito bem pra onde ela vai, né? Ela é uma série criada por um sujeito chamado Sterling Hargell, que é indígena americano. Quem banca essa produção é o Taika Waititi, mas ele tá lá pra fazer com que a coisa aconteça. Ele tá emprestando o nome dele, o peso dele na indústria. E ela se passa numa reserva indígena em Oklahoma e ela inicialmente é focada, muito focada, num grupo de quatro amigos, né? Adolescentes que morrem de vontade de ir embora dali. Querem ir pra Califórnia. Pra fazer, eles não sabem nem o quê. É o seu de Hollywood. Eles querem se encontrar com o Larry David lá no meio das ruas famosas. Não, eles acham que a Califórnia é aquele mundo dourado, né? A vida na reserva é uma vida mais sem perspectiva e tudo mais. E no decorrer dessas três temporadas de episódios curtos, né? De meia hora por aí cada um, tem uma transformação tão grande. E a série vai abrindo o quadro, vai incluindo os outros personagens, não só esses adolescentes, mas vai ficando tão legal, tão legal. Eu nunca vi uma série que é tão engraçada e tão melancólica ao mesmo tempo. O espírito guia do Barry é muito bom. É muito legal. É muito engraçado. É muito legal. Desde a primeira temporada, sempre que ele aparece é engraçado. Aquilo funciona, eles repetem essa piada há três temporadas e funcionam comigo sempre. Funcionam comigo todas também, porque o ator é ótimo. É muito bom. Eu acho o Reservation Dogs uma joia e quase ninguém assiste. Tá lá escondido no Disney Plus, verdade. É, né? Então eu tô aqui falando, dê uma chance. Por favor. É uma série muito legal. Vale a pena. É. Michel, em minissérie ou série de antologia, a gente tem uma favorita disparado, que é Bebê Rena. Nossa, disparado mesmo. E não vamos tirar os méritos dela de jeito nenhum aqui. Mas olha, olha as outras indicadas também. Fargo, pela quinta temporada, tá no Prime Video, né? Uma questão de química, da Apple TV, Ripley, da Netflix e True Detective Night Country, da HBO Max. Eu não acho que True Detective, nessa temporada, devia estar aí nessa seleção tão... Concordo. Tão ilustre, né? Concordo 100%. Mas, vamos falar de, além de Bebê Rena, qual a outra que a gente prefere? Eu acho que a gente tem duas queridinhas do nosso coração, além de Bebê Rena, que é Fargo e Ripley, né? Eu acho que essas são duas que valem a pena. E o legal é falar de Fargo, que é o seguinte, por mais que ele esteja concorrendo pela quinta temporada, essa brecha de minissérie ou antologia é muito legal porque são histórias fechadas, né? Antologia, cada temporada é uma historinha com novos personagens. E eles se baseiam no filme Fargo, dos irmãos Correm, que é um tipo de história onde você tem violência, comédia e azar. Tudo misturado e as coisas vão acontecendo. O efeito dominó vai derrubando tudo e você vai entrando numa história que é muito incrível de se acompanhar. O Noah Hawley, que é o showrunner dessa série, é um cara muito talentoso. Ele fez Legion, eu acho que o trabalho que ele faz aqui em Fargo é brilhante. Ele que vai comandar a série do Alien também, que teremos no ano que vem. Então é um cara que eu gosto bastante, acompanho o trabalho dele há muitos anos. E a quinta temporada de Fargo, ela conta uma história que é naquela parte dos Estados Unidos onde o xerife local é como se fosse a lei e ele domina tudo. Tem muita politicagem. Você vê a personagem da Juno Temple meio que por causa do azar e por causa de um ato violento, caindo no radar dele e depois a gente descobre por que ela tá no radar dele. E quando as peças vão se conectando, quando você vai montando o quebra-cabeça. É tão incrível acompanhar essa história que eu, assim, todas as temporadas de Fargo são muito boas. Eu acho que a minha favoritaça mesmo foi a primeira, mas no geral todas são boas. E aqui com a quinta série volta a entrar no radar dos votantes do Emmy, porque nota-se como ela foi realmente brilhante. O que eu acho muito interessante em Fargo também é que, além de violência, comédia, azar, como você falou, um ponto muito importante de todas as temporadas é o que acontece quando as pessoas agem de acordo com os piores instintos delas. O que acontece com frequência na humanidade. Então, são histórias também de corrupção, de venalidade, das pessoas se entregando ao que elas têm de mais mesquinho ou de mais manipulativo, de mais baixo. E, no entanto, tem esse senso do absurdo herdado dos irmãos Cohen e que o Noah Hawley sabe trabalhar tão bem e que ressalta isso. Na verdade é, as pessoas são um absurdo, né? Nós somos criaturas absurdas. Tem um episódio praticamente inspirado em Esqueceram de Mim ali nessa temporada, que ela faz um monte de armadilha natalina. Gente, aquilo é genial. Não foi muito bom aquilo? Aquilo é muito bom. Eu adorei, foi nossa. Não, a Juno Temple tá brilhante. Muito incrível. O Jon Hamm tá aterrador, né? E a gente tem a Jennifer Jason Leigh. No começo eu fiquei assim, ah, será ela fazendo esse papelão de novo? Mas ela manda muito bem também. Eu gostei muito do rumo que ela dá pra interpretação dela. E você, Isa, qual é a sua série na categoria de minissérie que te desperta a paixão, além de Beberrena e Fargo? Bom, pra mim, não tenha dúvida, Ripley é um dos destaques do ano. Primeiro porque o Andrew Scott é um ator formidável, né? Padre gato, consegue ser qualquer coisa. Inclusive essa criatura opaca, cinza, que toma emprestada a vida dos outros e meio que a alma dos outros, que é o Ripley, né? Que dá título à série e ela é uma adaptação do livro que a Patricia Highsmith publicou nos anos 50, né? Já teve várias adaptações desse primeiro Ripley, o talentoso Ripley, dos livros seguintes, tudo mais. Eu acho que essa daqui é sensacional. Pra mim, ela tá lá com a primeira que foi feita, que é o Sol, por testemunha, com o Alain Delon, né? O Alain Delon jovem, lindo, né? E um belo Ripley também. E essa daqui, primeiro, o uso que eles fazem das locações é uma coisa extraordinária. Você tem vontade de se mudar pra Itália. A fotografia em preto e branco é primorosa. E muita gente reclamou, ah, por que vai filmar na Costa Malfitana e não mostra o azul do mar? Porque essa não é uma história de cores, essa é uma história de tons de cinza. Perfeito. É uma história de pessoas cinzentas. Não só o Ripley é cinzento, mas o rapaz em quem ele se fixa, né? Que é o Richard Greenleaf, também é uma pessoa que não tem muita cor própria. A namorada do Richard também é uma pessoa sem cor própria. É uma história de pessoas que não convencem nem a si mesmas sobre o que elas são. Arrasou. Perfeita a descrição. E você sabe que eu sinto que existem duas barreiras de algumas pessoas não quererem dar play nessa série. Primeiro, ah, já vi o filme com o Ed Damon, que talvez seja a versão mais popular, não quero ver a mesma história de novo. E segundo, não gosto de produção em preto e branco. Essas são as duas coisas que eu ouço bastante. E assim, se você tá nessa galera, ok, eu acho que não tem problema nenhum, mas se força a dar play em Ripley, você vai ficar realmente impressionado. É um trabalho assim de cinematográfico tão incrível, é um carinho, é uma precisão, é de uma qualidade que você vai ficar com o queixo no chão. Vale muito a pena você, mesmo que você esteja com essas barreiras, se força a dar play que você vai ficar surpreendido. É uma excelente minissérie que também não teve muito alarde. originalmente ela foi feita pro canal Showtime, o Showtime não quis mais, por sorte a Netflix salvou. E ela foi meio que entrando no boca a boca, também não explodiu de popularidade, mas é incrível, é uma das melhores coisas que eu vi esse ano com facilidade. É, eu acho que hoje em dia quando você faz uma coisa em preto e branco é porque você tem uma, digamos assim, um imperativo narrativo muito forte pra fazer dessa maneira. E eu acho que essa é uma série em que ele não só cabe, mas ele, e não só é ideal, mas eu acho que ele é a única maneira de fazê-la da maneira como ela foi feita. E, olha, é o seguinte, no meio da história tem um gato que rouba a cena durante um episódio. Ah, se ele pudesse falar. Ah, se ele falasse esse gato. É, é muito bacana. É uma série que além de tudo tem esse humor meio pérfido, né, às vezes. E um ótimo elenco italiano também. A história toda se passa na Itália, né, e tem grandes atores italianos aí participando da produção também. O Detetive é maravilhoso. O Detetive é bárbaro. É muito bom. Não, e a senhoria do apartamento também é muito boa, né. E a Dakota Fenne, que a galera gosta também. E eu gosto da Dakota nesse papel, eu gosto dela. Eu acho ela meio blasezona, mas talvez seja o que precisa, né. É que a personagem dela, a Marge, é uma pessoa que também não... É. Né, uma pessoa que tem muito brilho próprio também, né. É uma... Ela também tá fixada no Richard, né. Pra caramba. É, então, estão os dois ali meio que competindo. Meio disputando. Mas eu acho uma série muito, muito bacana mesmo. Lindíssima, lindíssima. É isso aí. É isso, pessoal. A gente vai falar muito mais dessas séries e de todas as outras que estão concorrendo durante a nossa live domingo a partir das oito e meia da noite. No Série Maníacos, no meu canal e no canal da Jéssica. Perfeito. Então, vocês estão convidados nesse domingo agora, dia 15 de setembro, oito e meia da noite. Já coloca um lembrete aí no celular. Quando a gente cria a live e ela aparecer no seu feed, já coloca lá pra você receber notificação pra não perder, porque vai ser bom demais. Do começo até o final. É isso aí. É isso, pessoal. Muito obrigada. Michel, que delícia. Muito obrigado. Beijão. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto